A Adrianzinho ataca mais uma vez na cozinha o que é hoje que vai sair nesta panela de barro. Hoje eu vou fazer um assém na panelinha de barro com batata. Eita, com batata. Uma misturazinha aqui bacana. Já já tá pronta. Bora que bora. Temperinho aí já dourando. Já já bota a carnezinha. Agora vamos colocar a tampa, deixar uns minutinhos aí cozinhando. Pra já já botar o coentrinho. E a batata, viu? Quem gosta de coentrinho tá aqui, viu? Olha. Uma zona de coentrinho. Tá lavada, viu minha gente? Minha mão. Você vê quem recomeu ele? Olha. Ainda pega aqui, olha. Restinho assim, olha. Porque quem gosta é ele, viu? Dá uma mexidinha aí agora. Que a carne tá quase pronta. O molhozinho grossinho desse jeito, olha. Só a panelinha de barro consegue deixar, viu? Ó, já coloquei as batatas. Vou tampar. E agora é só esperar. Fazer o efeito. Tá aí, ó. Agora vai se esbaldar, hein, amor? Rapaz, tô me acabando aqui. E você, Dai? A pederagem. Diga, toda vez que for gravar assim, me chama, né? Tá lá, né? Hum?